Sete bairros da cidade de Kilimane, na Zambésia, estão submersos desde a noite da última terça-feira por conta das chuvas intermitentes que caem naquela zona do país. Trata-se de residências localizadas nos bairros Pequeno Brasil, Saguar, Mapiazua, Brandão, Manhãua, Acordos de Lusaca e Mikatuno. A situação impede a normal circulação de pessoas e bens, agravando ainda mais as péssimas condições de higiene e saneamento devido à existência de lixo doméstico espalhado em pontos críticos na zona urbe e suburbana. Alguns mercados na cidade de Kilimane, como o da FAI, Central e das Bananeiras, a situação é descrita como sendo terrível devido à intransitabilidade. Com esta situação, as autoridades de saúde da província temem que venha a eclodir a cólera nos próximos dias e, desde já, apela a observância de normas básicas de higiene, lavando os alimentos antes de consumir e, sobretudo, beber água tratada. Música